Subiu para três o número de mortos no desabamento de uma casa em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma mulher foi resgatada com vida, ela está internada. E a perícia ainda será feita para determinar o que provocou a explosão. Em poucos segundos, a casa de três andares virou um monte de escombros. O corpo de bombeiros foi chamado para resgatar a família que estava ali dentro. Eduardo Cardoso, de 68 anos, as duas filhas dele, Larissa e Camila, além da neta, Sabrina. Foi muito feio, gente, nunca na minha vida, em 55 anos eu vi isso na minha vida. Só Deus agora. O trabalho do corpo de bombeiros foi muito cuidadoso. Como não poderiam ser usadas máquinas pesadas, cada pedaço de entulho era tirado na mão. Esse trabalho, ele é lento, ele é delicado. Por quê? Porque a gente tem que tirar os escombros com cuidado para não machucar as pessoas que estão ali. Cães farejadores ajudaram no resgate, até que a primeira vítima foi encontrada. Larissa estava viva e foi levada ao hospital. O restante da família não teve a mesma sorte. Camila, Eduardo e Sabrina não resistiram. A adolescente chegou a conversar com os bombeiros. Foi um dos momentos mais tristes da operação. Nós tínhamos programado uma salva de palmas quando tirássemos ela. Estava eu pessoalmente, junto com as nossas equipes, conversamos com ela o dia inteiro. O prédio não tinha registro no órgão de urbanismo da cidade. A polícia agora tenta identificar o que causou a explosão. Uma perícia será realizada aqui.